Com um elenco recheado de estrelas, O Diabo de Cada Dia estreia na Netflix dia 16 de setembro, cercado de muita expectativa. Muita gente diz que esse filme tem o potencial para ser o melhor filme já feito pela Netflix e que pode ser o melhor filme de 2020. Mas eu já assisti. Será que é tudo isso mesmo? Vem descobrir comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan e eu estou extremamente feliz com a Netflix ter liberado o filme para a gente poder assistir aí exclusivamente, antes da hora, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Bom, a minha análise será sem spoilers, então eu vou aqui pontuar algumas coisas relevantes sobre a trama sem revelar nada que possa atrapalhar a sua experiência posterior. Irmão do céu, quando eu vi que esse título ia ser lançado eu pensei, puta que pariu, mano! Vai ser do caralho! Mano, atores como Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Tom Holland, a produção do Jake Gyllenhaal, direção do Antônio Campos. Então tipo, talento é o que não falta, tá ligado? Inclusive, o Antônio Campos, ele é filho de um brasileiro. Esse filme, ele é uma adaptação do livro O Mal Nosso de Cada Dia. Eu confesso para vocês que eu não li o livro, mas eu dei uma pesquisada sobre para poder fazer aí um paralelo, um comparativo entre o filme e o livro. Inclusive, todo mundo fala bem desse livro, muita gente gosta dele. Então o Dark Side, se você quiser patrocinar a nós, ó, a gente tá aqui, viu? E mano, é um assunto muito complicado você falar de adaptações de livro, porque geralmente quem lê, ele não gosta dessa ideia da adaptação. Porque ele sabe que não vai ser tão fiel quanto ele espera. E a gente até cria um debate. Para o filme ser bom, ele tem que ser 100% fiel à obra original? Mas enfim, isso é uma discussão póstuma. O que importa é que eu quero fazer esse paralelo entre o filme e o livro. Eu acho que a grande coisa que distoa entre o filme e o livro é a narrativa. A narrativa do livro é totalmente diferente da narrativa do filme. Ela é de forma diferente do filme porque o livro, ele é dividido, acho que 50, 54 capítulos, não me lembro. São 7 partes. Então a gente tem essa subdivisão aí. É como se fossem pequenos episódios de uma grande série. Essas são pequenas histórias dos personagens que no fim, elas se entrelaçam e fazem parte de um conglomerado final. Já no filme não. A narrativa é bem mais direta. É até parecida porque o filme, ele desenvolve pequenos arcos dos personagens. Pode ser desenvolvido em mais de um capítulo. Aqui não dá tempo. Então a trama, ela vai desenvolver alguns pequenos arcos que parecem distantes um do outro. Mas eles se mostram elegantemente coerentes. E tudo está entrelaçado. Tudo está interligado. Aliás, saudades da arca, inclusive. Sobre o desenvolvimento de alguns personagens, você que leu o livro, você vai perceber, você vai notar que alguns personagens, em comparação aos seus contrapartes do livro, eles são bem rasos no filme. Mas por conta do enredo que é apresentado pra gente, isso acaba sendo cabível. Tá, nós temos duas horas e meia de tela. Mas você vai pensar, se você for dar profundidade pra cada personagem, ia ficar muito complicado. Como eu disse, acabou casando com a proposta do diretor. Então, de resto, eu acho que o filme fez muito jus ao livro. Só esses dois pontos que eu queria destacar, que são potencialmente diferentes do livro. E cara, que filme foi esse, senhores? Me advertiram que podia ser um filme lento. Então, eu esperei um filme no nível do farol. Sabe, aquele filme do Robert Heggs, que eu amo de paixão. Gosto desse estilo de filme. Mas eu esperava um filme bem mais lento. Mas não é que o filme é lento, que o ritmo é lento. Ele tem cenas mais lentas. Isso faz a gente acreditar que o ritmo inteiro dele será assim. E não é. Como a narrativa, feita em terceira pessoa, pelo próprio Pollock. Pollock é o ator do livro, o best-seller, no qual o filme foi adaptado. A trama do diabo de cada dia é ambientada entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Talvez aí, pelo fato de ser uma época sem muita esperança, as pessoas tenham se apegado muito à fé. Inclusive, a fé, a crença. Essa é a grande engrenagem do longa. Essa é a grande temática desse filme. Que traz a discussão de até onde é justificável você agir pela fé. Você falar de fanatismo religioso é uma coisa muito complicada de se fazer. Então, você escutando isso, você talvez torça o nariz porque vai pensar que ele fez um filme para atacar quem é religioso, quem é da igreja. Mas não foi isso que ele fez. Ele soube pontuar muito bem a causa e efeito de algumas atitudes relacionadas a crenças e a fé. Nós temos nesse filme alguns personagens complexos, repletos de camadas. Como o Willa Russell, que é o Bill Skarsgård. O Arvin Russell, que é o Tom Holland, que está incrível nesse filme. Mano, o Bill está demais. O Bill está demais. Esse cara é bom demais. Mas, para quem não está associando o nome, é o cara do Itch. Mano, ele... 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 Ele conseguiu representar melhor nessa trama a questão de causa e efeito do fanatismo religioso. Eu acho que o arco dele, que... O filme começa com o arco dele. É... Já é muito interessante para te situar de como será a trama. Assim como o Willa, o seu filho Erwin Russell, que é o Tom Holland. Que, para mim, é o personagem que destoa do filme. O Tom, ele está muito bem. Ele conseguiu dissociar essa imagem que a gente criou dele de adolescente, de uma criança, de alguém dependente. Ali não. Ele está um homem, assim... Um homem da família. Um homem decidido. E, cara, é muito legal de ver como ele parte para as suas atitudes, que são oriundas das atitudes motivacionadas pela fé das pessoas que tentaram atacar ou atingir o Arvin. Então, o Arvin, ele acaba agindo pela atitude dos outros. Aí você chega a se questionar se ele é uma boa pessoa ou se ele é um cara ruim. Mas é um personagem muito interessante. Nós também temos algumas jornadas obscuras, como, por exemplo, o ótimo casal Carl e Sandy Henderson. Inclusive, o Jason Clarke, que é o Carl, ele está bem demais. Pode ter faltado um pouco de atenção para esse personagem, mas os momentos que ele apareceu, inclusive o Jason Clarke, ele foi muito bem. Assim como a Riley Q, não sei falar o nome dela. Mas, cara, esse casal funcionou bem demais. E temos também o Lee Boldker, que é o Sebastian Stan. Que, mano, ele está bem no filme. Eu acho que ele merecia mais tempo de tela. Eu só não curti aquela boca de sacola que está no Sebastian Stan, sei lá, cara. Parece o Superman do... Mano, ele está muito zoado, tá muito zoado. Mas tudo bem, sem problema nenhum. E tem ele, que tem mais uma jornada obscura nesse filme, que é o Robert Pattinson, que está incrível. Tem menos destaque que o Tom, mas foi muito legal de ver ele em tela. O papel que ele fez, o jeito que ele encarnou esse personagem. Eu venho dizendo isso há tempos, desde o farol. Robert Pattinson é um puto ator. E ele vai calar a boca de cada hater. Pode ter certeza. E a gente tem mais personagens interessantes na trama, para poder dialogar. Temos a família do Arvin, a avó, o vô, a mãe. Temos a meia-irmã do Arvin. Temos as pessoas da escola do Arvin. Cara, tem muito subnúcleo. Eu poderia passar 50 minutos falando de todos os personagens bons desse filme. De tão bom, completo que ele é. E você pode ter reparado o quanto eu falei no nome do Arvin. Porque ele é o personagem que realmente destoa do resto. Você cria uma empatia. Você se solidariza com esse personagem. Você torce por ele. Então, para mim, o Tom Holland, o Arvin, ele foi o grande destaque desse filme. E você soma isso com mais alguns detalhes. Como, por exemplo, a fotografia do filme, que é muito bela. Tem um joguete que eles fazem, que é uma coisa muito legal de ver. Eles mudam algumas cenas, como se usassem um filtro amarelo, sabe? Para você ter essa sensação de que é um lugar sem esperança. Algo muito parecido com o que a gente viu recentemente em outro título da Netflix, que é o resgate. Esse é um joguete muito legal que o diretor faz. Além disso, para ajudar na ambientação, né? Porque eu não citei. Mas o filme se passa em duas cidades do interior, né? Repare nos citaques. Tanto do Tom Holland, quanto do Robert Pattinson. Isso, para a construção do personagem, é muito legal, cara. E o modo como eles carregam isso com maestria é incrível. Para finalizar esse filme, eu devo advertir vocês de algumas coisas que vocês têm que prestar atenção. Como, por exemplo, prestem muita atenção nos diálogos, nos traumas, cenas que têm o plano mais aberto. Não se esqueçam, teremos cenas lentas. Não deixe isso fazer com que você ache que o filme é tedioso, que o filme é chato. Dê um voto de confiança, que você não vai se arrepender. É, galera. Era o que eu poderia falar, sem dar spoilers para vocês. Dia 16 de setembro, não se esqueça, quarta-feira, estará disponível na Netflix. Então, me conta aqui, qual a sua expectativa para esse filme. Se caso você está vendo esse vídeo após ver o filme, me conta o que você achou. Se você concorda com o que eu disse. Se você não concorda, vamos dialogar, tá certo? Mais uma vez, Netflix, muito obrigado por ter cedido o filme para a gente. E se a gente conseguiu isso, foi graças a você, inscrito, seguidor, que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe aquele like poderoso que ajuda a gente. Você está ligado que é nóis. Se inscreva nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. E de resto, rapaziada, mais uma vez, só tenho a agradecer a vocês. Fiquem na paz, na Igode. E amém. 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 Obrigado.